Junho chegou! E sabe o que vem com ele além desse friozinho? É a tradicional festa junina de Ibiporã. De 14 a 23 de junho, na Braça Pio 12, você é o nosso convidado para o Arraiá de São João. Vai ter teatro, dança, pau de sebo, barracas típicas, muita diversão e muita música. Com Buduca e Dalvan, Mike e Lian, Hugo e Tiago e muitas atrações regionais. Venha e traga sua família! Ibiporã Prefeitura Amém!